Bom dia, meus amores. Quarta-feira, 24 de março de 2021. A gente vai começar por matemática, não tem livro, você vai pegar o caderninho, tá certo? Vai fazer a tarefa, nós vamos revisar os números, números ordinais e os números naturais, tá certo? Então vamos lá. Os números ordinais, você vai copiar primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, o nono e o décimo. E vai escrever o nome por extenso. Primeiro, aí você vai escrever o nome primeiro. Segundo, segundo. Terceiro, terceiro, certo? Ai, tia, é difícil, é? Não, com a ajuda da mamãe aí, tá certo? Você vai copiar os números e escrever o nome deles, como se escreve eles, tá certo? No caderno, bem bonito. Ó, os números ordinais tem essa bolinha e o tracinho. Se você não colocar, se você colocar assim, se você colocar assim, ele não é número, ele não vai ser o número ordinário, vai ser o número, o numeral normal, o número natural. O número um, não vai ser primeiro, o primeiro é esse. Então os números ordinais tem essa bolinha e o tracinho, tá certo? Não pode fazer assim, porque aqui é o um, então ó, é errada. Tem que ser todos com a bolinha. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono e décimo. Ok? Pronto, terminou de fazer a segunda questão, vai ser essa. Faça de um a cem. Você vai escrever de um a cem no seu caderno. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez e assim por diante. Assim por diante, até chegar em cem. Bate uma fotinha, certo? Manda no grupo pra tia Dani ver. Aqui o mesmo jeito, bate a fotinha do caderno e manda pra tia ver. Tia, mas o meu caderno não tá aqui, não tá na minha casa. Você pega uma folhinha de ofício, faz a tarefinha e manda pra tia Dani. Não tem problema nenhum, tá certo? Importante que você faça as tarefinhas, certo? Primeiro você vai escrever os números ordinais e escrever, copiar e depois escrever como se lê. Primeiro, segundo, terceiro, tá certo? E depois você vai fazer de um a cem, que todos vocês sabem. Que eu sei que vocês sabem, tá certo? Aí agora vamos para português, o módulo um. No módulo um, português, nós vamos para páginas sessenta e seis a setenta e sete. Então vamos lá, pega o livrinho. Qual livro, tia? Módulo um, que nós estamos acabando. Módulo um. Na página, sai da página. Sessenta e seis a setenta. Aqui, ó. Produção de texto. Parlenda. Brincar com as parlendas é um jeito divertido de brincar com as palavras. E é muito legal. Agora você vai conhecer mais uma parlenda. Lembre sempre que devemos respeitar os colegas durante as brincadeiras. Com a ajuda do professor, de alguém que ajuda você aí na sua casa, você vai ler a parlenda. E é bom porque trabalha. A parlenda trabalha a leitura, viu, gente? Então vamos lá, vamos colocar em prática. Cadê o tocinho que estava aqui? O gato comeu. Cadê o gato? Foi para o mato. Cadê o mato? O fogo queimou. Cadê o fogo? A água apagou. Cadê a água? O boi bebeu. Cadê o boi? Está moendo o trigo. Cadê o trigo? A galinha comeu. Cadê a galinha? Está botando o ovo. Cadê o ovo? O ovo quebrou. É uma parlenda legal, né? Você vai completar com o nome das... A parlenda com os nomes das imagens que estão aparecendo. Gato. Mato. Fogo. Água. Boi. Mão. Trigo. Aqui é um trigo. Galinha. Ovo. Certo? Vai completar a parlenda com as imagens que aparecem aí. Avaliando a parlenda. Depois de escrever a parlenda, escrever as palavras, verifique com a ajuda de alguém aí na sua casa. Se elas foram escritas corretas, ao final brinque com a parlenda, com os colegas ou com alguém da sua casa, ficando atentos à sequência. Certo? Como foi a tarefa? Consegui escrever a parlenda? Brinquei com os meus coleguinhas ou com a minha irmã em casa ou com a vovó ou com o vovô. Certo? Essa parlenda é muito legal. Na página 68, nós temos aqui um texto. Vai lá. Procurando uma brincadeira para cantar, veja o que encontramos na internet. Tumba, laca, tumba, tumba, tá. Quando o relógio bate a uma, todas as caveiras saem da tumba. Tumba, laca, tumba, tumba, tá. Tumba, laca, tumba, tumba, tá. Ai, que sujo. Pinte os espaços que há entre as palavras do teixo. Do trecho, ó. É aqui, esses espaços aqui, ó. Quando tem um espaço aqui, você vai pintar. O, tá certo? Relógio bate, é o espaço entre as palavras. Tá certo, gente? Tá certo, gente? Então, vamos lá, gente, ó. Os espaços é esse aqui, ó. É esses espaços que ficam entre as palavras. Quando a gente vai copiar uma frase, a gente não vai copiar a frase toda junta. Tem uns espaços. Aí vocês vão... Vocês irão pintar, certo? Agora, leia mais um trecho da cantiga. Quando o relógio bate as duas, todas as caveiras, um pinta as unhas. Tumba, laca, tumba, tumba, tá. Tumba, laca, tumba, tumba, tá. Quando o relógio bate as três, todas as cadeiras, caveiras imita o chinês. Tumba, laca, tumba, tumba, tá. Tumba, laca, tumba, tumba, tá. E você vai continuar pintando os espaços entre as palavras. Pintar da cor que você quiser. Se eu posso pintar colorido, pode, certo? E pode colocar também essa musiquinha na internet pra vocês escutarem, gente. Enquanto estão fazendo a tarefinha, vocês pedem pra arrumar e colocar. E aí vocês escutam e vão fazendo a tarefinha, certo? É muito divertido. Algumas palavras do texto apresentado no item B foram escritas todas juntas. Separe as palavras do texto. Aí você vai separar agora aqui do item B passando, não é pintando. Desculpa, pinta aqui em cima. Aqui é pra passar o traço. Quando, tracinho. Ó, tracinho. Relógio, tracinho. Bate, tracinho. As três, tracinho. Certo? Porque tá tudo junto. Aí vocês irão separar. Agora, com a ajuda de alguém aí na sua casa, complete a continuação da cantiga. Escreva as palavras respeitando os espaços entre elas. Quando o relógio bate às quatro, todas as caveiras tiram o retrato. Tumba, laca, tumba, tumba, tá. Quando o relógio bate às cinco, todas as caveiras apertam o cinto. Tumba, laca, tumba, tumba, tá. Quando o relógio bate às seis, todas as caveiras jogam xadrez. Tumba, laca, tumba, tumba, tá. Xadrez é um jogo, certo? Você vai completar. Quatro, uma palavra. Tiram, retrato. Cinco, aperta o cinto. Essa outra. Seis, jogam xadrez. É uma rima. Para que possamos entender o que está sendo comunicado, cada palavra deve ser escrita separada uma da outra. Quando a gente vai escrever aqui, a tia Dani escreveu aqui, ó. Números ordinais. Números tem que ter o espaço para me escrever o nome ordinais. Eu não posso escrever tudo junto, não é isso, gente? E na página 69, não, 69 já foi, né? Desculpa. Na página 70, a última atividade, ó. Reescreva os versos das parlendas a seguir, separando as palavras corretamente. Aqui, ó. É canja, é canja. Tá tudo junto, você vai separar. É canja, é canja. É canja de galinha, é canja de galinha. Arranja outro time para jogar na nossa linha. Você vai separar cada palavrinha aqui, certo? Que tá tudo juntinho. E aqui? Era uma bruxa, era uma bruxa, era uma bruxa. A meia-noite. Tá tudo junto, ó. Com uma faca na mão, passando manteiga no pão. Você vai só separar aqui, ó. Tudo junto, você vai colocar cada palavrinha dentro do quadradinho branco. Tá certo, meus amores? Por hoje é só. Nossa aula terminou, né? Nossa aula de quarta-feira, beijo. E até a nossa próxima aula, se Deus quiser. Tchau, tchau. Tchau, tchau.